Com o coração alegre, esse foi o tema do segundo encontro estadual do Movimento Eucarístico Jovem, o MEG, realizado neste final de semana na Arquidiocese de Olinda e Recife. O encontro reuniu representantes das dez dioceses de Pernambuco na paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, que fica no município de Paulista, na região metropolitana. Na missa de abertura, que foi presidida pelo vigário-geral Monsenhor Josivaldo Bezerra e concelebrada pelo vigário-paroquial Padre Bruno Mendonça, os jovens mostraram que são força na oração e na missão da igreja. Queira Deus que as nossas paróquias pudessem aderir a esse movimento, que nós tivéssemos jovens comprometidos com a evangelização, comprometidos com a Eucaristia. Um jovem que é megeano, ou seja, que participa do MEG, ele é um jovem mais feliz e mais comprometido com a igreja. Muitos jovens do MEG vieram da infância missionária. Com a maturidade, o compromisso com a igreja ganha força. Atrelado ao apostolado da oração, o movimento eucarístico jovem convida a viver ao estilo de Jesus, numa relação de amizade, disponibilidade e espiritualidade eucarística para a missão. Padre Juan, de apenas 27 anos, é o diretor espiritual do movimento na arquidiocese. Ser um padre jovem no meio de outros jovens comunica muito o sagrado divino. O Deus que se atualiza e não deixa de estar na juventude também. Às vezes a gente pensa que a juventude é descomprometida com as coisas, aí de repente chega um padre que é jovem, que teve tanta responsabilidade e agora assume cada vez mais. Os jovens se espelham nisso também. Então ser um padre jovem ajuda muito na liderança da juventude. Eu só tenho a agradecer pela responsabilidade que me foi dada, porque os jovens que me enviaram como melhor amigo, hoje me recebem como diretor espiritual. Então assim eu só tenho a louvar a Deus e a dizer que será muito frutuoso a presença de um sacerdote na mesma idade dos jovens que fazem parte do movimento eucarístico. Da arquidiocese de Olinda e Recife, Luciana Falcão para a TV Evangelizar.